A cidade de Itatuí abre cadastro e recadastro para o transporte universitário para o segundo semestre de 2017. Nesta semana, até a sexta-feira, dia 28 de julho, o setor de transportes da Secretaria Municipal de Educação realiza esse recadastramento para o segundo semestre. O recadastramento está sendo feito com exclusividade nesta semana, aqui no auditório do Neban Ayrton Senna, que fica na rua Professor Horaci Gomes, número 551, bem em frente ao Clube 11 de Agosto. É preciso levar a ficha de cadastro que se encontra no site da Prefeitura, tatui.sp.gov.br. O estudante deve imprimi-la, preenchê-la e assiná-la, levando-a até o local com seus documentos pessoais, como nos conta a Juscelene. Uma foto 3x4, cópia do RG-CPF, do comprovante de matrícula da faculdade ou do boleto da faculdade, calendário da faculdade, xerocos do comprovante de renda de todos que trabalham na casa e xerocos do comprovante de endereço. Lembrando que se o comprovante de endereço estiver no nome dos avós ou esposo, é preciso anexar a cópia da certidão de nascimento ou casamento. Se for em nome de terceiros, é preciso também anexar declaração do mesmo com firma reconhecida em cartório, comprovando a veracidade da moradia. O aluno menor de idade deverá estar acompanhado pelo pai ou responsável. Outras informações sobre o recadastramento do transporte universitário podem ser obtidas pelo telefone 3251 5848. Outras informações sobre o recadastramento do transporte universitário.